Bom dia, gente. Hoje é aniversário da Lola. Três aninhos de muito amor envolvido. Olha, ela ganhou o vestido da Peppa que ela queria. Olha que linda que ela tá. Né? E agora, nós vamos levar essa flor pra quem? Pra Tia Lina. Lá pra Tia Lina, a oficina, né? Nós vamos lá na oficina ajudar o papai. Olha a Raica. Bombeiro? Bombeiro? Não é o bombeiro. É propaganda. Né? A gente tá aqui no jardim. Mamãe, deixa eu ver. Ver o quê? Bombeiro. Bombeiro. Senta lá no balanço. A mamãe vai balançar você. Mãe, pera. O quê? Pode balançar você? Pode. Tá balançando aqui um pouquinho. Depois nós já vamos lá, né? Ajudar o papai na mudança lá. O papai na mudança é bem alto. Mais alto você cai. Mais alto. Tem um carro fazendo política, é, propaganda política bem aqui. Não caiu. Atrapalhando o nosso vídeo, né, Lô? Ah, você segurou aí? A gente colocou aqui, mas não caiu. É. E fala pra mamãe, você gostou desse vestido? Eu gosto. Eu gosto. Você gostou do vestido? Não. Hã? Você gostou? A bagaça. Eu coloquei o vestido nela e o narizinho dela sangrou. Pingou no vestido. Não vai parar. Mas mesmo assim a gente tá aqui fazendo um videozinho pra registrar, né? Três aninhos, né, Lô? É. A bagaça. Aí domingo eu compro um bolinho pra ela. Ela vai comemorar com os primos. Vai ter pula-pula, né, Lô? Você gosta de pula-pula? Eu gosto. Muito? Muito. Muito, muito? Eu, em cima, pula-pula-pula bem gato. Que jeito pula-pula faz? Assim. Ui! Você tá linda com esse vestido? A bagaça. Olha lá. A mãe tem que balançar. Mamãe, vai essa, mamãe? Mãe, a gente vai... Mãe, a gente vai... Mãe, a gente vai... Mãe, a gente vai balançar. Mãe, a gente vai balançar, mamãe. Chega de balançar? Mãe, ela adora esse balanço, né, Lô? Mãe, ela tá aproveitando a música da propaganda política. E hoje tá um sol aqui bem gostoso. Tá bonito o dia. Olha as plantinhas. Tá aqui fazendo o cenário... Do vídeo da Lô Lô. Vou segurar, mamãe. Vou segurar pra você. Olha o tamanho do laço. Ai, que lindeza, gente. Tão lindo esse vestido da Peppa. Minha princesa. Chega, né? Chega, Lô. Não. Vamos lá. O que tem lá? O que tem lá? O que tem lá? Ela foi buscar o velotropa. Ih, está impedido aí? O que tem lá? 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 Nossa, é o aniversário dela. Ela falou. Mas vamos lá. O que é isso aqui? Florzinha. Florzinha para quem? Para a tia Li. Olha lá, flor para a tia Li. Mãe! O que é isso? O que é isso? Pode ser ou não? Pode ser ou não mamãe? Pode? A gente leva o velotrol lá. Vamos? Pode falar tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Ela por hoje é só. Joga beijo. Ela jogou um beijinho tímido lá. Só eu ouvi. Então é isso, gente. Tchau. Até o próximo.